Bom dia, bom dia, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Hoje é domingo, é dia do Senhor. Nesse domingo, claro, um dia sempre que a gente recorda que é um dia de descanso, refazer as forças e as energias, mas também a gente não pode descuidar, minha gente, do nosso compromisso espiritual. Deus nos deu seis dias, no sétimo dia nós vamos dedicar a ele. E nesse domingo, 12º domingo do tempo comum, é claro, quando você for na sua comunidade, quando você for na sua paróquia, você já vai preparado, sabendo do que se trata o evangelho de hoje. E por falar em evangelho, vamos ouvi-lo! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos, Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz o dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, após prever dificuldades e perseguições aos seus seguidores, Jesus vem com a solene, não tenham medo. Repetido três vezes, de fato, o medo impede o anúncio do Evangelho, o qual não pode permanecer oculto e fraqueja nossa fé e nosso testemunho. O medo nos tira a liberdade de agir. Quem mais e quem menos, todos temos algum medo. Isso é muito importante, porque o medo também nos coloca no estado de alerta, de vigilância, da morte, da violência, da intolerância, da escuridão, dos monstros. Tudo isso é muito normal. O mestre apresenta também os motivos para não temer. O anúncio que os apóstolos são convidados a fazer, mais cedo ou mais tarde, será revelado. Em outras palavras, toda mensagem lançada não ficará para sempre escondida, mas produzirá algum resultado. Ninguém poderá arrebatar nossa vitória final. O próprio Jesus venceu o mundo e a morte. Nesta vitória se funda nossa esperança. Não podemos esquecer a providência divina, minha gente. O Pai Celeste se preocupa até com os cabelos e com os pássaros. E nossa vida vale muito mais do que um pássaro e muito mais do que os cabelos de nossa cabeça, para mostrar quão preciosos somos aos olhos de Deus. Mas acima de tudo, viver na transparência, viver na verdade, dizer a verdade, porque lá na frente tudo será revelado. Então, desde já, vamos começar a criar dentro de cada um de nós, essa cultura do caráter, da transparência, da verdade. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, depois de ouvirmos a Tua Palavra, pedimos a Tua força, Senhor, o Teu Espírito, de colocá-la em prática no dia de hoje. Mas agora, Senhor, te apresentamos esse copo d'água, tão limpo, tão puro e tão transparente, bem como todas as garrafas, jarras e copos que o santo povo de Deus também segura com fé em suas casas. Dignai-o, Senhor, abençoá-la, santificá-la e purificá-la. E que ao tomar dessa água, desça sobre cada filho e cada filha, toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você. E não esqueça, por favor, divulgue bastante esse vídeo. Evangelize alguém do seu grupo, dos seus familiares, dos seus amigos. Estão esperando e eles vão ficar muito contentes quando você divulga a Palavra de Deus. Amém. Deus abençoe. Olá, meus amigos. Olha eu aqui de volta, minha gente. Estou aqui para recordar duas coisas. Primeiro, que neste final de semana, 24 e 25, e no próximo, 1º e 2 de julho, nossa comunidade de São Peregrino está em festa, festa junina. E se você é da região, nosso convidado para lá de especial, para participar e se alegrar conosco, celebrando aí as festividades desse mês de junho e de julho. Então esse é o nosso primeiro convite. O segundo convite, minha gente, nós estamos aí com o nosso projeto, nossa campanha de finalização das obras de nossa igreja. Então se você também quiser nos ajudar, onde quer que você esteja, você está vendo aí o QR Code, você está vendo aí a chave Pix, o CNPJ, tudo isso para poder você nos ajudar a concluir as obras da Igreja de São Peregrino, o protetor contra o mal do câncer. Desejar o nosso muito obrigado e que Deus possa retribuir muito você e toda a sua família. Deus abençoe. Legenda por Sônia Ruberti